Ok, esqueçam, este aparte não existiu. Olá meus amores, como estão? Bem-vindos ao meu canal, daqui é a Sara. Hoje eu trago-vos um vídeo de prepare-te comigo. Espero muito que gostem do vídeo. Ah, antes que eu me esqueça, não se esqueça de subscrever ao canal, clicar no sininho para receber notificações a cada vez que eu postar um vídeo e me seguir nas redes sociais, se quer estar conectada comigo, conectada comigo. Então vamos lá começar o vídeo. Um grande beijo, espero muito que gostem. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal